Bom dia galera do YouTube, mais um videozinho aí no canal A ideia do vídeo de hoje é fazer uma reviewzinha do mouse 4Trek O mouse da 4Trek, o BlackRock O canal geralmente fala mais sobre mecânica e tal, mas Esse mousezinho aqui é muito comum, pelo que eu vejo aí O preço dele é bem razoável E eu acho que uma review mais completa aí ajudaria bastante Não tem bagunça aqui em cima da mesa E eu vou estar fazendo uma comparação desse mouse com um outro mouse que eu tenho aqui Que é o Genius Death Taker, que já é um mouse mais antigo Mas é muito bom, eu gosto muito da ergonomia desse mouse Mas infelizmente o botão esquerdo dele abriu o bico O barulhinho, se der para escutar no vídeo, vocês vão ver aqui Um barulhinho bem fraco E um barulhinho bem mais alto Esse mouse aqui está com um problema oposto Você dá o botão direito dele Aí você vai no esquerdo O barulho é bem mais cheio O botão direito desse está ruim O botão esquerdo do meu está ruim Aí eu vou mostrar o mouse E vou abrir ele Porque a minha ideia é ver se talvez eu transfira esse botão Para o outro mouse Ou um botão daquele mouse para esse mouse Ou como eu já vi Todos os botões desse mouse São iguais Os botões dentro Então talvez eu consiga tirar, por exemplo, o botão desse cara ou desse cara E transfira para o lugar do botão direito Vamos ver se dá para fazer Bom, para você abrir esse mousezinho da Fortrek Essas mouse geralmente são quase todas a mesma coisa Você vai virar ele atrás Aí aqui, o que eu fiz? Primeiro, eu já sei que muitos mouses o parafusinho está atrás do antiaderente aqui Aí você puxa ele aqui Está ali um parafuso Que eu já tirei Já tirei esse parafusinho aqui Aí do lado de cá Mesma coisa Se você abrir Logo de cara em cima ali tem um outro parafuso Eu já tirei também E você consegue simplesmente apertar de volta ele sem plugar Ele até que cola bem Se não colar, você vai ter que colar com outra cola Não sei que cola legal você poderia usar para colar plástico E aí, vem aqui a parte chata Porque eu fui devagarzinho apertando ele para abrir Aí ele abriu na parte de trás Mas a parte da frente eu não queria abrir Por quê? Porque aqui parece que tem uma travinha Mas essa travinha é muito pequena Mas poderia ter um parafuso Aí eu fui com a unha passando assim a mão pela Você pode fazer com a chave também Só que a chave vai arranhar O adesivo Aí eu vim aqui passando com a unha assim E quando eu cheguei aqui no canto Opa, minha unha quis dar uma entrada no adesivo Aí eu vim aqui com a chave Phillips E realmente tinha um parafuso escondido aqui embaixo Aí foi só tirar ele O parafuso está lá ainda, inclusive O parafuso está aqui Não saiu por causa do adesivo Não vou nem tirar, não precisa Mas já está desparafusado Aí é só você ir com a unha Ou com um cartão de crédito, por exemplo Puxa devagarzinho aqui a parte de trás Ó, soltou Aí quando ele soltar a parte de trás Ele tem uma trava aqui na frente Aí você tem que puxar para trás na hora de abrir Vai segurar a parte de baixo E vai puxar para trás Aí a gente está aqui com o mouse aberto Bom, aqui está a carcaça de plástico dele Essa carcaça de plástico dele É um plástico bem durinho Resistente, não parece ser um plástico Um vagabundo não As partes plásticas transparentes Para fazer esse visual aqui Tem um ledzinho que acende Depois eu vou acender ele Ligar ele para vocês verem Não são de qualidade ruim não Então, esses dois botões aqui do lado E esse botão aqui de cima É que eu achei meio frágil Tá? Junto com esse botão do meio aqui O botão esquerdo e o botão direito São bem robustos E ele já vem com essa ergonomiazinha aqui Para destro Canhoto, ele não vai dar certo E mesmo para destro Eu, pessoalmente, costumo segurar o mouse assim meio Eu costumo segurar o mouse assim meio de lado, né? E pôr o meu dedo ficar pegando exatamente aqui Então, para quem curte segurar o mouse assim meio de lado Não é ergonômico Para quem gosta de segurar o mouse com uma garra, né? Seria assim Aí ele vai funcionar bem Você vai ficar com os dois dedos aqui bem apoiados Eu não curto Eu prefiro segurar assim Com dois dedos, né? Seguro o mouse só com esses dois dedos aqui Então, para mim, não é uma boa ergonomia Ainda bem que ele me emprestou Eu não vou precisar comprar um, né? Porque não vai dar certo para a minha mão Para a maneira como eu seguro o mouse Mas para quem gosta de segurar o mouse com uma garra Deve ser bem ergonômico E ele é grandinho Minha mão é grande E ele fica bom na minha mão Podem ver aqui Você vê o Death Take, ele é bem menor Eu particularmente gosto mais do Death Take Apesar da minha mão ser grande Para eu que gosto de segurar o mouse de lado Esse recesso que ele tem aqui do polegar É muito melhor para mim, pessoalmente Bom, aí aqui A gente vai dar uma olhadinha na parte de dentro do mouse Vocês podem ver aqui, olha Ele tem um bloco fixo de um pezinho, né? Para dar peso no mouse Para o mouse ficar mais pesado Eu particularmente gosto Mas não é regulável Agora é óbvio que você poderia serrar isso aqui Se você quisesse Para deixar mais leve E aí Aqui está a placa dele Dá para ver bem aí Estou tentando não fazer sombra aqui Enquanto eu gravo Os botões São até de boa qualidade Quando você Dá o clique Você escuta um cliquezinho bem Característico Estão todos muito bons O botão esquerdo está um pouquinho pior E o botão direito está Quase apagado o som Você nem escuta Comparado com um botão desses aqui Que são novinhos, né? O barulho é alto Esse aqui É um barulhinho bem pequenininho Não está dando um bom contato Aí aqui ele tem os ledzinhos Que fazem a iluminação dele Né? Aqui tem o circuito lá Da memória do mouse Que tem o controle de DPI e tal A roda dele eu achei fantástica Eu achei muito boa essa roda Eu achei ela muito macia, né? Ela não faz barulho E ela é bem macia para rodar E ela tem uma borrachinha aqui Que é bem confortável Já esse da Genius aqui Apesar da... Ela não é massiva Você sente os denteados assim Bom, tem gente que curte, né? Porque ela dá um dentinho para frente Um dentinho para trás Tem uma certa precisão aqui Eu não curto não Eu prefiro barra de bola de rolagem Que é tipo essa aqui Que você vira para cima e para baixo E ela desliza Comparando com esse Genius da F-Taker aqui Ele é pior E eu também uso Um trackballzinho aqui da Logitech Que você pode escutar O barulho maldito Que faz a rodinha Que é horrível Né? Então, desses três aqui A melhor rodinha é desse cara aqui Eu já tive também um Cooler Master Sentinel 2 E que é muito bom Muito bom E agora parece que tem um Sentinel 3 da Cooler Master É um mouse que eu recomendo Assim, porque eu já usei E é muito bom Né? E Então, aqui a ideia é a seguinte Esses botõezinhos aqui Eles têm escritos nele O-Y-T-O-N O-E-T-O-N Né? Aí eu vou ver se os do meu mouse são iguais Então, tipo assim Na verdade Dá para salvar os dois mouses aqui, né? Porque tem esses dois botões laterais aqui Desse Fortrek, né? Que apesar de serem interessantes Você pode viver sem eles, né? Então, dá para pegar, por exemplo Um botão desse Taca no meu botão esquerdo Pegar um desse E botar no botão direito aqui E o mouse vai estar consertado Agora a questão é Primeiro Como é que eles estão presos aqui Ah, assim Se você quiser soltar isso aqui Você Na verdade é só Puxa aqui na frente Que está presa aqui a borrachinha E aí aqui é só encaixada nos pinos É só você puxar ele aqui Só E é Cuidado com a rodinha Que ela é solta Ela é encaixada assim De um lado E o outro ela fica só apoiada Aí está aqui O botãozinho do seletor de DPI Está bom também Está aí a plaquinha do Do Fortrek E o que a gente veio ver É o seguinte Pelo que eu estou vendo aqui São duas soldas Grandes Graças a Deus Porque Meu ferro de soldar não é Dos mais Light Ele é meio pesadinho Então são dois contatos E esse aqui não está soldado Ele está só encaixado no lugar O terceiro conector O conector da parte de baixo Na verdade A única coisa que funciona São os dois conectores Na frente O conector que está perto Do botão vermelho São esses dois aqui Que são o contato real Então provavelmente Salvar esse mouse aqui É fácil Eu só tiro um botão desses Daqui da lateral Troco pelo botão direito Que está horrível Na verdade eu poderia trocar Esses dois pelo direito E o esquerdo Ficar com dois botões novos Talvez seja exatamente Isso que eu vá fazer E esses dois aqui Passam a ser o esquerdo E o direito E não se usa muito Posso deixar Vejo qual desses dois Aqui é melhor para apertar E escolha um deles Para ser o melhor E escolha o outro Para ficar ruim Então esse mouse aqui É fácil de consertar Porque ele tem Mais botões nele Da que você realmente precisa Então você pode usar Os próprios botões dele Para consertar ele Então assim Se alguém está procurando Um mouse barato Eu já mexi nele um pouco No trabalho Fora essa questão da ergonomia Que eu particularmente Não gostei desse apoio De mindinho aqui Eu gostei muito do mouse O mouse é legal O cabo não é dos melhores Mas É um mouse barato Aí você acha Na faixa de 40 reais Eu acho Até mais barato que isso Dependendo do lugar Ele vende num conjunto Com o teclado Da Fortrek também Por 80 eu acho Nessa faixa 80 a 90 Né Então assim Para o que custa Pelo que eu já usei dele Recomendo Depois a gente liga Ele no console Bom galera Continuando aí o vídeo A parte do comparativo Eu estou aqui já Com o Deftaker Desmontado Para abrir ele A mesma coisa Do Fortrek Aqui embaixo Dessa parte aqui A gente tem Dois parafusos Um aqui E outro Aqui E aqui Na parte da frente Eu tive que tirar tudo Porque tem dois Um bem aqui E um bem aqui Aí Você desparafusando Esses quatro parafusos Você puxa o Deftaker Para cima Ele solta Fácil Se você for comparar A qualidade plástica Dos dois mouses Esse aqui Se você sacudir Se você pegar Esse aqui E sacudir Você quase não escuta Barulho nenhum A qualidade desse plástico Aqui é muito melhor Do que esse O acabamento Dos dois É bem diferente Agora é claro A gente está comprando Um mouse de Uns 170 A 200 reais Eu não lembro bem Quanto foi na época Com um mouse de 42 Aí Voltando a falar Aqui do Deftaker Está aqui a placa dele Né Aí aqui a gente pode ver O encaixe do cabo Os botões aqui São os botões campainha Bem pequenos É Bom Como eu estava falando aqui Aí dá para ver bem aqui O O Deftaker Os botões Eles são assim Quadradinhos Pequenos Na maioria deles E o botão esquerdo E o direito Eles são Bem pequenininhos Aqui tem uns contatos Né Vocês veem que é um botão Bem diferente Daquele ali Tipo assim Não tem contão Esperantar um botão De um para o outro Para salvar o mouse Aí aqui está Aqui está aquela rodinha Que eu falei Ela tem um clique 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 Bem característico Mas eu não gosto muito E aí a gente pode comparar Aqui basicamente a gente pode comparar e ver A construção de dois mouses Um mouse de 120 reais e um mouse de 40 reais aqui A parte do peso A parte do peso é bem diferente Se você ver os contatos e a placa O circuito impresso usado nesse mouse aqui Ela é uma placa muito melhor do que a placa usada nesse mouse Os botões Eu não sei qual é a qualidade desses botões aqui Porque eu usei muitos botões Muito pouco esses botões laterais e extras Que tem no 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 Esses botões aqui são mais tradicionais Vocês veem muito mouse com esses botões aqui São botões bem grandes Eu acredito que Devem durar um bocado Não sei dizer Não sei quanto tempo meu colega usou esse mouse Para o botão dar defeito Eu sei que esses aqui estragando com muito pouco uso O botão Esquerdo Né O cabo já é revestido É um cabo melhor Mas bem acabado Você pode ver que o cabo aqui é todo Solto Os fiozinhos aqui é todo bem Bem feitinho Você vê a diferença de qualidade desse para esse Você vê onde é que está aí no seu dinheiro Quando você decide pagar mais caro para um mouse gamer De uma marca Mais renomada e tal A gente não tinha muita tradição para mouse gamer Na época que fez esses aqui Mas é um mouse muito bom E um mousezinho da Forstrek Que é bem Da Forstrek Que é bem genérico Mas Funciona Né Aí agora o que eu vou fazer Né É partir para Para salvar o mouse Esse aqui O botão esquerdo está bichado Não tem muito o que fazer Agora esse aqui Eu vou transplantar esses dois botões aqui Do lado de cá Para o botão esquerdo e o direito do mouse Mas eu consigo gravar aí Eu não sei se eu vou conseguir Aqui na minha mesa Não tem um espaço muito bom para trabalhar Eu não tenho uma amorça para prender a placa Vamos ver como é que eu consigo fazer Tchau Tchau Tchau